Olá, malta! Finalmente, nesta altura do ano em que conseguimos aqueles dias do nosso merecido descanso, as nossas tais férias, ficámos sempre com a preocupação de deixarmos a nossa casa desprotegida. É isso mesmo hoje que eu te vou mostrar um artigo da Xiaomi que te vai deixar ficar mais descansado enquanto ficas ao sol. Esta é a Câmara de Segurança da Xiaomi 2K Pro. A verdade aqui é uma. Este tipo de soluções mais económicas, de longe, vêm substituir as empresas presentes no mercado dedicadas à videovigilância. O serviço oferecido por essas empresas é muito profissional, mas também mais dispendioso. Aqui o grande objetivo da Xiaomi com as suas câmaras de segurança é oferecer um artigo dedicado à videovigilância que seja simples, acessível e de fácil instalação. Vamos passar então para o seu rápido unboxing. E agora que já vimos o que está dentro da caixa da Mi 360 2K, vamos então falar das packs que fazem parte desta Câmara de Video Vigilância. Aqui a Xiaomi oferece os packs de topo por um preço super apelativo. Daqui onde eu destaco resolução 2K, 2304 x 1296 pixels, com uma abertura de 1.4. A nossa gravação de vídeo é feita com uma codificação de H.265 para um tamanho de fecheiro menor, sem perdermos muita qualidade. A nível de armazenamento, suporta cartões até 32 GB e podemos ainda gravar para a nossa NAS pessoal lá em casa. A nível de conectividade, contamos então com wireless 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 4.2 e neste último é super prático. Depois aqui a Xiaomi colocou um Gateway Bluetooth, o que permite a certos dispositivos que a marca tem que não possuem Wi-Fi ligar e recebermos notificações através da aplicação, sendo este o Gateway Bluetooth. Bem pessoal, já temos então a webcam emparelhada com o meu smartphone. A aplicação que nós utilizamos para fazer este emparelhamento chama-se Mi Home, da própria Xiaomi. Ora, vou só utilizar aqui o meu telemóvel para vermos então as câmeras. Eu pessoalmente em casa tenho um modelo exatamente igual. Aqui na aplicação temos 4 opções que nos são mostradas logo de início. Este dial aqui é para nós controlarmos então a câmera através do nosso smartphone. Nós podemos fazer então, vou só virá-la para este lado, vai mostrar aí o Bruno. Porque assim nós conseguimos, através do próprio smartphone, enquadrar melhor o ângulo que desejamos. Só virá-la outra vez para mim. Ora, aqui está. Nós através da própria aplicação conseguimos falar para quem está a ser filmado. Ela possui um microfone para isso mesmo e duas colunas. Ora, vou só afastar. Desculpem. Este é o áudio que vocês conseguem ouvir. Vocês conseguem tirar uma fotografia se houver algum movimento que vocês queiram que fique capturado. E aqui está. E podem também gravar diretamente o que está a acontecer. Ela tem o sistema de gravação para a cartão de memória, tal como eu disse há bocadinho. Ou então para a vossa NAS. Mas vocês conseguem fazer a gravação desse mesmo clipe diretamente para o vosso smartphone. Basicamente é isso. Aqui em cima as opções que aparecem nós podemos ouvir o áudio. Agora vai fazer um bocadinho mais feedback. Ok, desculpem. Temos aqui a opção de gravar ou a qualidade com que nós gravamos a nossa imagem. Automático 360p ou então 2K. E por fim temos então o modo para vermos total no nosso ecrado do equipamento onde estamos a ver as câmeras da Xiaomi. A seguir a isto. Temos depois o emparelhamento. Ou melhor, a configuração da nossa câmera. Temos aqui várias opções. Desde desligarmos o indicador, o LED do indicador. Podemos bloquear fisicamente a lente. Definições de imagem. Aqui a questão do night vision. Esta câmera tem uma funcionalidade que mesmo com pouca luz ela não passa automaticamente para a night vision. Mas sim low light color. Assim é que é. Basicamente ela faz também seguimento de humanos. O facto de ela rodar no seu eixo em 360 graus permite fazer um tracking a uma pessoa. Ela agora está a seguir-me. Eu vou só puxar-me para aqui. Ok. Eu vou agora para aqui. E ela segue sempre o movimento da pessoa que aparece na nossa imagem. Eu por norma tenho isto desligado. Não quer dizer que não funciona bem. Mas funciona. Pronto, malta. Basicamente é esta a funcionalidade da nossa webcam. Neste caso a Security Camera 2K Pro. Face ao modelo normal sem ser Pro. Aqui perdemos a funcionalidade da Google Home Assist. Temos que emparelhar então aqui com a Mi Home. Uma vez mais aqui a Xiaomi com a sua Mi 2K Pro. Oferece uma excelente câmera de videovigilância para adicionar ao seu vasto leque de câmeras existente da marca. E aqui temos acima de tudo a excelente qualidade de imagem. Uma app super intuitiva. E acima de tudo um preço muito competitivo. Se vocês gostaram do vídeo deixem o vosso enorme gosto. Partilhem com os vossos amigos e vemos numa próxima. Obrigado. 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 Obrigado.